Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje a Tia Priscila está aqui para explicar as atividades que iremos trabalhar hoje. Combinado? E vamos começar com o nosso livro Ângulo, onde iremos trabalhar duas páginas. E a página 30, a primeira página de hoje, traz o tema Lembrando a História. Olha, isso mesmo! Essa história aqui, ó. A Cigarra e as Formigas. E aí? Gostaram de conhecer essa história? Se divertiram? Tenho certeza que sim! E nessa página diz assim, na página 30. Cole as cenas da história na ordem em que aconteceram. Então, meus amores, nós vamos lá no finalzinho do nosso livro, no anexo 6 da página 30, e vamos destacar, ó, essas cenas, essas imagens, correto? E depois, nós vamos, ó, arrumar aqui na página 30, tá? Nesse espaço, na ordem em que a história acontece. Combinado? E, ó, colem aqui. Depois, marque a cena que mostra a chegada do inverno. Marquem essa cena. Vocês podem circular, fazerem um X, combinado, fazerem um tracinho. O importante é marcar a cena que representa a chegada do inverno. Então, ó, façam aqui. Agora, meus amores, vamos falar da atividade da página 31, que traz o tema Recontando a História. Isso mesmo! E diz assim, cole o texto com a história A Cigarra e as Formigas, que você e a sua família recontaram. Então, o que que vocês vão fazer, tá? Vocês, junto com a família de vocês, vão pegar uma folhinha ou um caderno e esse adulto vai, ó, escrever aí, vai fazer esse textinho recontando a história A Cigarra e as Formigas. Mas, é claro, né, que com a sua ajuda, juntos, vocês vão recontando a história, tá? O que vocês viram, o que aconteceu do jeitinho de vocês. Esse adulto vai escrever, certo? E depois, vocês vão colar esse texto, ó, aqui nesse espaço, combinado? Acompanhe a leitura feita pelo responsável e faça desenhos para ilustrar o texto. Depois que vocês colarem aqui o texto, aqui ao lado, aqui embaixo, vocês podem estar fazendo desenhos para representar, tá? Esse texto para ilustrar o texto, combinado? Então, ó, faça um reconto aí, ilustre com desenhos, capriche, porque depois eu quero ver.